Valeu pessoal! Gente, o vídeo que eu trago hoje pra vocês é o seguinte, vocês vão acreditar que eu comprei 4 Gs falsificados? É isso mesmo, gente! Gente, eu comprei 4 Gs falsificados no Mercado Livre. Eu comprei 3 no Mercado Livre e eu comprei 1 numa loja física aqui de Maceió. Já pensou, gente? Primeiro eu vou falar no Mercado Livre e eu vou mostrar pra vocês como é a diferença do original pro falsificado, pra vocês não cometeram o mesmo erro que eu cometi e comprar coisas falsificadas, gente, colocar gel falsificado na hora da sua cliente. Fora que o trabalho fica horrível, uma porcaria num preste, tá entendendo? Você vai colocando, vai lá, descolando, na hora da sua cliente, sua cliente volta, você usa o mesmo gel, o mesmo gel, o mesmo gel e você troca tudo e troca o gel, achando que o gel original, o gel não é original. Vou mostrar pra vocês. comprei esses 3 Gs aqui, ó, no Mercado Livre, tá bom? Tá vendo? Da linha Lina, Lina Line, sei lá, uma minha cinta aqui, tá vendo? Pronto. Comprei 3 e eu descobri que esses 3 são Gs falsificados. Então, Paula, como eu sei que o gel original e o gel falsificado? Primeiramente, gente, que o gel original dele aqui na frente, o falso, ele vem assim desse jeito, sabe? e pode arrancar aqui, ó, tá vendo? É tipo só um adesivo. Aí você pode arrancar ele, esse adesivo daqui. Provavelmente, se você compra esse produto, ele não é cada livre, é falso também. Você tem que ficar ligado nessa questão aí. E a tonalidade dele aqui tem que dizer que ele é pink, tá vendo? O original não é aqui embaixo, não é aqui em cima, né? É aqui embaixo que diz a numeração dele. Então, eu vou chamar pra vocês aqui do lado, ó, a original, como é que ele é a original dessa marca, ó. Ele é assim. Pronto. Esse mesmo jeito que tá aqui, tá bom? E esse gel daqui é falsificado. Gente, perdi, perdi meu dinheiro, perdi meu dinheiro. Uma pena. Ah, meu Deus, ah. Então, logo 3 gel. Mas também, meu filho, esse daqui foi de graça num kit que eu comprei no Mercado Livre. Então, assim, eu perdi e não perdi. Agora, um, um que eu vi no YouTube, ele é uma pessoa falando, dizendo que era um gel muito bom, top de linha. Esse gel daqui, ó. 3, é, T3. Esse daqui, tá vendo? Esse gel, gente, é muito famoso, muito famoso demais. Muitas pessoas dizendo que o gel é muito bom, tá vendo? Ó, esse gel é muito bom, cumpre, que esse gel é caro, mas vale a pena, tal, tal, tal. Então, gente, esse gel é falso. Comprei aqui na loja física, esse gel é falso. E vou dizer pra vocês por que esse gel é falso. E eu jurava. Como foi que eu descobri, gente, eu desconfiei? Porque eu coloquei na unha da minha cliente, esse gel. E assim que eu coloquei, eu comecei a lixar. Quando eu comecei a lixar, a unha dela com gel, descolou. Ó, de gostinho. Coisa estranha, isso nunca aconteceu. Aí eu peguei e coloquei na outra unha, quando eu fui lixando, descolou. Aí tava, tipo, o trabalho tava indo por água abaixo. Aí o que eu fiz? Eu peguei e deixei e trabalhei com outro gel. Aí depois eu descobri que esse gel é falsificado. Gente, tô muito triste. Tô muito triste, muito depressiva. Porque eu comprei esse gel daqui, que ele não é barato. Ele foi R$22,00. Gente, R$22,00 é dinheiro, né? E eu descobri que o original nunca é uma galáxia desse gel. Vai custar nada. Nem o pote do original é R$22,00. Eu descobri que esse gel daqui, o mais barato que você encontra o original é R$100,00. R$100,00, minha filha. Você paga R$100,00 em um gel, menino. Quantos é que vocês estão cobrando aí na unha de fibra de vidro? No R$180,00, R$150,00. Porque, minha filha, você paga R$100,00 em um gel, tem que cobrar barro, né? Então, gente, vamos dizer pra vocês o original, como é que é, pra vocês não caírem nesse golpe. Mas, antes de tudo, você se inscreve no meu canal. Ative uma notificação e compartilhe esse vídeo com todo mundo, que eu mereço, gente. Vai aí, gente, curta esse vídeo, compartilha aí com outras manicure, com o pessoal da sua comida esse vídeo, com o pessoal crescer, o canal crescer mais ainda, a moral. Porque aí, ó, se inscreve no meu canal, ative o sininho aqui embaixo, pra você sempre tá recebendo, olha, quase todo dia. Eu não quero que todo dia vai ter vídeo, mas quase todo dia tá rolando vídeo aí pra vocês. Então, não esquece da moral. E me segue lá no Instagram, meu nome tá, Paula Pri, oficial, e o link tá aqui embaixo. Então, corre, vai lá. Vai lá, que tá bombando o meu Instagram. E outra coisinha, deixa eu deixar de conversa, que eu tô falando demais aqui. Paula, como é o original? O original desse T3, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele é assim. Aqui, o falso, ele é todo branquinho, tá vendo? Ó, como é que é o falso. Deixa pra vocês, deixa eu chegar bem perto, ó. Tá vendo? Que o falso aqui, ele é todo branquinho aqui. O original, ele não é assim, ó. Olha aqui do lado como é o original. Vou mostrar pra vocês, ó. O original e o falso, tá vendo? Como é que é? O falso e o original do lado. Tá vendo? Olha só que diferença. Então, anota aí essa diferença pra vocês saberem não ser mais enrolada, enganada e daqui pra chamar pra nada. Tá entendendo, gente? E o pior de tudo é que eu vi as blogueiras, algumas meninas ensinando a fazer o índio de fibra de mito, tal, 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 e o índio de gelo, e sendo com esses gés falsificados. Nem elas sabem que estão trabalhando com gelo falsificado. Então, isso é ruim. Por que é ruim esse gelo falsificado, gente? Porque pode dar uma reação alérgica, não é comprovado, testado pela Anvisa. Tá entendendo esse negócio? Não é, gente. É coisa ruim. É coisa que vai dar problema na unha da que tem vocês. Mas cedo, mais tarde, vai dar problema. Fora que o trabalho e o dinheiro que vocês estão gastando e o tempo que vocês estão gastando, fazendo, trabalhando com esse gel. Tá entendendo? Porque é um produto que vai ficar descolando. Não vale a pena. É coisa falsificada. Ou seja, não preste. Tá bom, gente? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas. E, por favor, fiquem sempre aqui comigo. Se você tá vendo o meu canal, tem uma notificação. Qualquer dúvida aqui, coloca aqui embaixo. E também, gente, se vocês já compraram esse gelo falsificado em linha, quer dizer, que vai ter o recorde de gelo falsificado esse daqui em linha, meu filho. Todo mundo já comprou um gelo de falsificado aqui no mercado ali. Fala comigo aqui embaixo, tá bom? Tchau, beijo, fui!